Falando de moda, aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos no corner da Fórum Masculina. Eu tô aqui com a Mames, e hoje nós vamos falar de roupas para os meninos. Exatamente, porque a Louvre tem uma fórum masculina, é uma loja da fórum masculina aqui dentro da Louvre. A gente nem chama de corner, né, Lelinha? Porque é uma loja da fórum, tendo toda a coleção de roupa masculina aqui dentro da Louvre. E está toda a coleção de outono e inverno com 50% de desconto. Olha isso, metade do preço. E é uma ótima oportunidade, porque o inverno ainda está chegando. E a gente começa falando dos moletons. Moletons não, são malhas? São malhas. Na verdade, a gente comprou super adequado para o nosso outono e inverno de Ribeirão Preto. Então, veja bem, Lelinha, são aquelas blusas, não é um moletom. Essa, por exemplo, é uma malha, né, uma modal, que veste super bem, tem várias cores, tem todos os tamanhos. A fórum sempre tem um acabamento perfeito, elas estão pela metade do preço. Está vendo? Olha, essa é marinho, depois tem a preta também. Olha só, é a mesma, só que em diferentes cores. Exatamente, e tem todos os tamanhos. Ela é um modal, aquela malha bem gostosa, não é um moletom que é pesado e nem linha de tricô. É um modal, é uma malha mais encorpada. Ela custava R$ 399,00 e agora está pela metade do preço, dá R$ 198,00. Olha isso, gente! Peças lindas. E numeração, como é que é? Tem numeração? Sim, sim. Essa aqui, por exemplo, tem desde o P até o Extra GG. Então, tem P, M, G, GG, Extra GG. A gente tem toda a numeração, tanto dos moletons, das blusas de linha, como camisetas, camisas e calças, toda a numeração. Olha só, e tem outros modelos também. Esse modelo, gente, olha que modelo lindo essa, num tom de azul. Essa aqui, por exemplo, já é uma malha totalmente diferente. É uma malha de algodão, que ela tem, assim, a aparência de um piquê. Ela é muito bonita, como se fosse um tricô bem leve. Essa também tem toda a numeração, tem várias cores. Essa que a gente está mostrando é um azul, um azul fechado, muito lindo, que custava R$ 498,00 e está a metade do preço, R$ 249,00. Olha isso, e aqui a gente tem outros modelos também, que eu estou vendo, muita coisa bacana. Olha esta, essa listrada. Então, essa aqui, por exemplo, já é outra malha, outra modelagem, porque também a sofisticação chegou aos homens, né, Lelinha? Os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres, e assim, quando você vai comprar uma malha de inverno, de outono e inverno, você tem uma diversidade enorme. Essa é listada, tem um punho diferente, uma gola diferente, e ela também tem o mesmo preço, de R$ 498,00 por R$ 248,00. E o restante também, camiseta, polo, jeans, tudo com 50%? Tudo com 50%, frisando que a variedade de t-shirts, de camisetas é enorme, de manga curta, manga longa, decote V, decote redondo, camisas sociais, calças jeans, bermudas, toda coleção masculina com 50% de desconto. Tudo isso e muito mais, você vai encontrar aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. E a Louvre de Ribeirão Preto.